Não conseguimos obter a localização exata E também nenhum detalhe ou descrição sobre este vídeo Se inscreva no canal e ative o sininho Se inscreva no canal e ative o sininho 14 de junho 2024 Sei que não eram alofotes projetando algo no céu Pois o local onde o suposto OVNI estava Localizado é bem acima de uma mata fechada Atrás de meu bairro Olha! 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 Várias pessoas captaram ovnis luminosos em formato de tic-tac sobre a Espanha na tarde de 11 de junho de 2024. Este foi o melhor vídeo e mais nítido que conseguimos sobre esses avistamentos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Dois vídeos de avistamentos de ovnis. O primeiro deles capturado em Sierra Nevada, Granada, Espanha. E o segundo vídeo me parece ser do Chile, sem maiores informações, pelo que me disseram ser de alguns anos atrás. Os aliens, os extraterrestres, os extraterrestres entran aqui, por mi madre que verdade. Os extraterrestres, os extraterrestres, os extraterrestres. os dois se veniam olha como estão ali eu não vou deixar de trabalhar para que veas como se veniam para oio tem alguma facilidade aí olha que é amor e aí, as duas e aí não há nada nem caminhos nem nada nem coche nem nada é uma montanha e os dois estão aí olha já leva cerca de dois minutos e aí você viu como ele subiu para cima? ele estava mais abaixo e isso é um helicóptero? não pode ser não, 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 não é um helicóptero é um helicóptero final e depois estamos loucos olha como nós temos olha os dois pontos você não vê os dois pontos ali no final? eu estou vendo o reluciante olha o outro desapareceu não o as visto? sim o outro desapareceu e se queda o outro olha o outro desapareceu olha o outro desapareceu olha o que mal é? olha o que mal é? isso é verdade o que está perto aí o ve? porque o que está mais perto? olha o que está mais perto? eu não sei como não o está gravando o que está na carreira o que está na carreira? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto